O assunto é sério agora. O governo do Acre alterou as medidas restritivas para os fins de semana e feriados, permitindo agora a abertura de supermercados e similares no período das 7 da manhã às 6 da noite. Isso nos finais de semana, nos fins de semana e nos feriados. O decreto também amplia o toque de restrição, que é a circulação de pessoas. Nos fins de semana e feriados e pontos facultativos, agora esse toque de restrição será das 7 da noite às 5 da manhã. Durante a semana continua como está, das 10 da noite às 5 da manhã. Mais feriados, pontos facultativos e fins de semana. O toque de restrição será das 7 da noite às 5 da manhã. Quem explica todas essas mudanças no novo decreto é o repórter Márcio Souza. Balança, Márcio! O abre e fecha nos serviços não essenciais aos sábados, domingos e feriados tem um novo capítulo. E quem deu o spoiler foi o próprio governador Gladys Cameli, em entrevista na quarta-feira. Prometi para mim que eu ia tirar essa palavra lockdown do meu vocabulário. Eu tenho determinado e já comuniquei aos prefeitos que eles participem agora dessas decisões. Não estou tirando as minhas responsabilidades, pelo contrário, já estou chamando a eles para que nos ajudem, para que a gente ache sempre o meu tema em proteger vidas, para que essa decisão seja tomada. Não vai continuar lockdown, mas vai ter sim, aumentar as restrições, que eu não gosto de falar toque de recolher, mas aumentar as restrições na abertura e no fechamento de trabalho. No fim da tarde, o governo do estado publicou o decreto 8.594, que altera alguns dispositivos do decreto 8.147, de 28 de fevereiro. A primeira alteração é sobre o toque de restrição, que passa a valer das 7 da noite às 5 da manhã, nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. O toque de restrição das 10 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, continua. A segunda mudança é relacionada ao funcionamento dos supermercados e similares, como, por exemplo, mercantis, mercearias e mercados municipais. As compras presenciais estão autorizadas das 7 da manhã às 6 da tarde. Após esse horário, será permitido apenas o serviço de delivery. Este gerente de supermercado afirma. Creio que a retomada do mercado para a normalidade vai normalizar as compras, né? Vai acabar com a certa aglomeração, que tem próximo do final de semana, quinta e sexta, que vem acontecendo. Creio que a normalidade já está acontecendo e com a abertura do mercado nos finais de semana, retornando, vai retornar 100%, né? Por falar em delivery, as lanchonetes, os restaurantes e similares continuam atendendo apenas com este serviço. Está proibido o atendimento presencial, inclusive a retirada no local. Os outros serviços não essenciais funcionam apenas durante a semana, com capacidade de 20%. Aos finais de semana, precisam fechar as portas. Sobre as igrejas, o Supremo Tribunal Federal dará prosseguimento ao julgamento que deve liberar ou não os cultos e as missas nesta quinta-feira. O ministro Cássio Nunes Marques autorizou as celebrações, enquanto o colega Gilmar Mendes vetou. No caso de Gilmar, a decisão ficou restrita ao estado de São Paulo. Nas ruas, a medida do governo estadual divide opiniões. Ele está certo no pensar dele, né? Porque está tendo muitas coisas aí, não está tendo emprego, está tendo nada e a gente tem que se virar para trabalhar, né? Mas eu sou a favor, assim, que você abra, mas com todas as restrições, né? Que dê tudo certo. Tem que fechar, né? Porque a doença não parou, né? Tem que fechar mesmo. Porque no final de semana dá muita aglomeração, né? O pessoal sai para o banho, faz festa, entendeu? Aí é errado, né? Tem que fechar mesmo. A professora Conceição pondera esse duelo entre os que concordam e aqueles que discordam. Que deixar o comércio aberto, as pessoas que têm que aprenderem a se cuidar, manter o distanciamento, usar máscara, evitar aglomeração, porque no final de semana, simplesmente, para comprar um peixe, todo mundo, um em cima do outro. Então, tem que ter conscientização, porque o governo, ele está fazendo a parte dele. Ele está lutando, mandando gente para fora, mas as pessoas continuam na brincadeira, fazendo aglomeração de fundo de quintal com mais de 20, 30 pessoas. E isso não é correto. Tem que deixar o comércio, tem que deixar o povo trabalhar, mas cada um se conscientizar, porque os maiores erros é o quê? O Banco do Brasil é uma aglomeração, a Caixa Econômica é uma aglomeração. Então, os órgãos públicos também estão montando a aglomeração. Todo mundo tem que ter um cuidado.